Música E galera, tô com elas falantes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui atualizado o bug da minivan Pra evoluir e não gastar materiais, beleza galera? Mano, eu tenho um vídeo no canal aí, tá? Eu procurei aqui, porém eu não encontrei Só vídeo solto informando sobre esse bug Então vou deixar um aqui atualizado para vocês Não vou deixar secreto, tá galera? Vou explicar para vocês como é que funciona aqui Só na hora de colar a pasta aí, que eu não vou mostrar, beleza galera? Então aqui primeiro eu tô na minha conta do zero, tá? Então qualquer nível que você for evoluir da minivan aqui, galera É só você fazer o procedimento de colar a pasta Coloca os materiais e cola a pasta Que ele vai voltar os itens aí que não for do assentamento, beleza galera? Assim como que funciona nas bancadas também Mas você pensa que não vai valer a pena? Vou mostrar uma listinha para você aqui que eu fiz Na minha ponta principal, já tô com ela no máximo, tá galera? E eu vou mostrar para vocês o que você vai economizar aí, beleza? Então já gostaria de deixar o likezão aí para fortalecer, tá? Eu vou evoluir aqui, galera, a garagem para o level 3 Que já era para eu ter feito isso há muito tempo Na conta do zero, tá? Vou finalizar aqui, galera Perfeito Finalizei aqui a garagem É o seguinte agora, tá galera? Olha aí o sucesso, tá? Vou fazer a colagem de pasta aqui agora também, tá? Esses recursos aqui, galera Ele é ilimitado, tá? Ó, deixa eu ver aqui agora Liberou, tá? Essas coisas aqui para a gente poder estar evoluindo a minivan Porém, precisou, vai precisar muito dos materiais aqui Do assentamento, tá? Esses aqui provavelmente não vai devolver, tá galera? Deixa eu ter... Vamos fazer um teste aqui agora Para ver se eu colando pasta A garagem, ela vai finalizar também, tá galera? Vou fechar o jogo aqui, vou colar pasta E galera, eu fiz a colagem de pasta, beleza? E olha aí, os meus itens, eles voltaram, beleza? Então para você evoluir a muralha, esses recursos E os itens do assentamento dificilmente vão voltar, tá? Porém, galera, ó Eu economizei 30 barras de cobre, galera Economizei também engrenagens, carvalhos e tudo mais Deixa eu passar aqui agora na base Que eu vou atrás das lentes aí, beleza? Galera, já gostaria de deixar o likezão aí, tá? Que olha o que você economizou, tá? Olha o que vai economizar 30 barras aí de cobre, galera Fora a engrenagem aí, tá? Que é extremamente raro Os itens do assentamento, infelizmente, eles são gastos, tá galera? Ou ele pode voltar uma quantidade baixa aí, tá? Porém, eles sempre gastam os itens aí do assentamento, tá? A Kefir, ela colocou esse esquema aí, galera Para poder travar os itens do assentamento aí de gama A gente não conseguiu bugar eles Porém, por conta disso, a gente consegue fazer esses bugs aí agora, né? Deixa eu voltar aqui agora Que eu vou explicar agora na minivan, tá? Galera, beleza? Vamos lá Voltamos aqui, galera Se liga, garagem de level 3 Ela ainda permanece A gente fez a colagem de pasta e tudo mais aí E a garagem ainda permanece Agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento, galera Aqui, tá? O que eu falei, os itens do assentamento É... Eles podem... Só aquela vela de ignição não vai voltar não, tá? Vou mostrar o print pra vocês aqui, tá galera? Certo? Pode ver que até os itens aqui do assentamento Eles foram gastos, tá? Os que estavam aqui na caixa de mensagens Beleza? Agora vamos aqui, ó Cadê? Vai fazer o mesmo procedimento, tá? Deixa eu ver quantas velas tem ali Tem alguma vela aqui? Vamos dar uma analisada aqui, tá galera? Então nós vamos gastar, tá? Ó, tô com esses recursos aqui, tá? Os assentamentos geralmente gastam assim, tá? Agora os restantes ali vão voltar No caso aqui vai voltar só a... A... A lente, né? Deixa eu preencher aqui, beleza? Level 9 Vou clicar em finalizar, tá galera? Deixa eu tirar um... Eu vou mostrar o print pra vocês aqui também Aproveitar isso daqui, ó Tá? Todos os levels da minivan Galera Olha isso daqui, ó Tá? Olha o que você vai economizar Toda vez que você for evoluir a minivan Galera Você faz esse procedimento aqui, tá? Pra poder tá voltando Ó... O material aí pra você, beleza? Ó Esse aqui foi o que a gente fez agora, tá? Aí agora esse aqui vai... É... Vai ser esse daqui, tá? Que a gente vai fazer Beleza? E vai evoluir isso daqui Tá? Olha mais pra frente, galera O que você vai economizar Bateria da TV Né? É... A... Transmissão Isso aqui no último nível, galera Olha aqui 40 titânios, galera Eu economizei 40 titânios É... Três transmissões da TV Duas transmissões da TV Essas transmissões da TV Voltou tudo, tá? Beleza? Então isso daqui Você faz esse procedimento Tá, galera? Ele vai te fortalecer Demais Deixa eu voltar aqui do jogo agora Tá? Então pode ver Eu evoluí Vou fechar o jogo completamente E vou fazer a colagem de pasta Tá? Pra não... Pra não deixar esse vídeo secreto Galera Deixar ele público no canal Eu não vou fazer a colagem de pasta Já tem vídeo no canal Ensinando como é que faz a colagem de pasta Vou falar o que você tem que fazer A colagem de pasta Ou limpar dados, tá? Vou fazer esse procedimento aqui Já volto Meus itens eles vão voltar aqui Pro meu inventário, tá? Vamos lá Galera, voltamos aqui Beleza? E olha aí, galera As minhas lentes Elas voltaram Todas, tá? É... Deixa eu ver o material Que ele pediu Ih, cara Eu tirei print aqui, galera Ah, pronto Ih, cara Eu vou entrar aqui Pra ver o material Que ele pediu Ah, não Tô com o print De tudo que precisa Eu vou pegar aqui na pasta Motor e borrachinha Se eu não me engano Vamos evoluir mais um nível lá E vocês podem ver Que o nível vai ficar A gente cola a pasta E o nível fica, tá? Vamos lá Sucesso, galera Voltamos aqui no assentamento Tá? Beleza? Então já foi um bug aqui Pra você poder estar evoluindo Valeu ressaltar Que a maioria dos itens aqui Do assentamento Não vai voltar Se eu voltar esses outros Assim Que não é do assentamento Mas já é uma ajuda Extra Olha aí Minha minivan Ela ficou Vocês viram aí Os itens aqui Que estão no inventário Beleza? Tá tudo aqui Agora eu vou evoluir A minivan de novo Beleza? Vou finalizar Pode ver que vai aparecer Mais itens aqui Pra gente poder estar fazendo E eu vou fechar o jogo Completamente de novo Gastou E eu vou colar pasta E galera Olha aí Prontinho Nossa Tá quente Beleza? O jogo carregando Pra vocês verem Que eu não estou indo Buscar os itens Nem nada O jogo está carregando Normalmente Certo? Ó Carregou Tá demorando pra caramba Pra carregar isso aqui Entrar no assentamento Os itens Eles estão aqui Não gastou nada Vamos entrar no assentamento Aqui E a boa vai estar evoluída Tá galera? Pronto Então tá aí Foi até bom Eu procurei Procurei esse vídeo No canal Eu passo aqui Nossa Bastante tempo Falo pra galera Fazer A gente fez no titânio Tudo mais Bonitinho Não achei o vídeo Então agora está o vídeo Atualizado Pra vocês Funcionando Pra você que está Pra montar as coisas A muralha Quartel Todos esses locais Quando você for Evoluir Você faz esse procedimento Beleza? E na minivan Também Nas bancadas As bancadas Também funcionam Da mesma forma Tá galera? Eu acho que esse vídeo Falando da minivan Ficou no vídeo Das bancadas Tá? Eu evoluindo As bancadas As bancadas Dá pra fazer isso Você coloca ela Tá galera? Mesma coisa As bancadas Que você constrói Elas Ó eu estou na conta do zero O layout é bem diferente Aqui eu tenho que mudar ele Tá? Beleza? Você faz esse procedimento Aí nas bancadas Aí tá? Esse ele é secreto Tá galera? Beleza? Esse aqui também Era pra ficar secreto Tá? Porém eu não fiz colagem de paz Só mostrei pra vocês aí Eu espero que Não A Kefir não corrija dessa forma Senão eu privo ele Tá galera? Beleza? Então obrigado pela sua presença E o Jayce aí Tá? Agradeço mesmo aí Pela sua presença Deixa o seu likezão Não vai embora com ele não Tá? Grande abraço E Fui! Sucesso! Sucesso!